só coisa legal a cupira ela usa muita água ela aqui pegando água saiu a outra chegando aqui ó eu botei água para as minhas mandaçar que pega também mas a cupira mas as abelhas gênero frisomelita gênero partamona escapotantrigona elas usam mais água do que as no modo geral as meliponas voou a outra pegando água só um detalhe a caixa da cupira está a 15 metros de distância daqui das mandaçaias e elas encontraram pegou água voltou e aí outra pegando meu medo era invadir as caixas das mandaçaias mesmo 15 metros de distância e tornou e aí tem uma pega na hora tem outra voando duas ao mesmo tempo a prova desse em água para elas nessa tampinha de garrafa pet aí elas são mais ativa tarde quantidade aí na entrada chega rápido sai rápido e aí Obrigado.